A minha vida foi muito sofrida, a mulher me botou aqui, nunca mais veio mais aqui, não. Quem que botou a senhora aqui? Foi a mulher lá de Vascovédia, que eu morava, que botou eu aqui. É? É. Tem uma saudade lá. Onde que a senhora morava? E para lá de Santa Teresa, morava. Era bom lá? Não. Eu trabalhava e eu sou doente e tudo. Quem sabe vem, que tem gente que tem raiva de mim. Mas eu não posso ir embora, mas eu tenho que aguentar. Não e eu? Eu, eu e eu.